As chuvas que castigam o norte do país prejudicaram produtores rurais, comerciantes e a indústria da região. Hoje o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, foi a Manaus, onde anunciou uma linha de crédito de 350 milhões de reais aos municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Segundo o Ministério da Integração, o crédito ainda depende da aprovação do Conselho Monetário Nacional. Depois de aprovado, o financiamento vai ser feito pelo Banco da Amazônia. Além disso, 26 milhões e meio de reais serão destinados ao atendimento de emergência às vítimas das cheias no Amazonas.